Te conheci no tempo da escola Mas você nunca me deu bola Te olhava todo santo dia Mas você nunca percebia Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa maluquinha agora tá na minha Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa maluquinha agora tá na minha Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, quero amar você Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, quero amar você Vamos fazer um love I love you Sim Vai Arrebenta, nega Pra tocar no seu coração Te conheci no tempo da escola Mas você nunca me deu bola Te olhava todo santo dia Mas você nunca percebia Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa maluquinha agora tá na minha Essa maluquinha agora tá na minha Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa maluquinha agora tá na minha Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, quer amar você Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, quer amar você I love, quer amar você Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, quer amar você Eu quero sair com você, vamos fazer um love Eu quero sair com você, vamos fazer um love